MÚSICA MÚSICA Mudaram as estações Nada mudou Mas eu sei que alguma coisa aconteceu Tá tudo assim, tão diferente Se lembra quando a gente Chegou de acreditar Tudo era pra sempre Sem saber Só penso em você E aí então Estamos bem Mesmo com tantos motivos Pra deixar tudo começar Nem desistir Nem tentar Agora tanto faz E estamos juntos De volta Pra casa MÚSICA 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 meditation Seslong MÚSICA TUNT 爪 Toda Legenda Adriana Zanotto